Todo mundo sabe que o PT cobra um dízimo de seus filiados, variando de 2% a 20%, dependendo do cargo. Por exemplo, para quem ganha mais de 20 salários mínimos, é filiado ao PT e tem um cargo de confiança, paga 10% do que ganha ao PT. E para os eleitos do PT, repassam 20% do que ganham ao partido. Em 2005, o TSE decidiu que é ilegal a cobrança de cargos de confiança, mas em 2007 o PT alterou seu estatuto e manteve essa obrigação. Então esse é o esquema mais perfeito e genial de se manter no poder. Ou seja, se você coloca pessoas do partido no poder, elas por sua vez vão contratar filiados ao PT e colocar em cargos de confiança, que por sua vez vão repassar parte de seus salários para o PT, alimentando esse círculo vicioso. Quanto mais o partido ganha, mais poderoso, mais dinheiro, mais forte fica. E isso na prática significa que indiretamente todos nós financiamos o PT, porque todos nós pagamos impostos que vão seguir o caminho público do dinheiro e vão acabar servindo para pagar cargos de confiança, por exemplo. Milhares deles, indicações políticas do PT, filiados do PT e parte desses salários vão voltar para o próprio PT. Então não é de se espantar que na era Lula, entre 2003 e 2010, o PT teve um aumento na arrecadação, por meio desse dízimo, em 700%. É o melhor negócio do mundo. Crescimento absurdo. E o próprio atual tesoureiro do PT, João Vacari Neto, prevê que em 2011 serão arrecadados quase 4 milhões de reais nessa base do esquema do dízimo. Por isso que é interessante criar mais cargos de confiança, muito mais, e priorizar esses cargos. Gente ligada ao PT que não vai acrescentar nada ao Estado, no final um monte de vagabundos lá ganhando, que estão repassando para o partido e tendo garantido o seu emprego. Aí é fácil entender por que a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, defendeu o aumento dos cargos comissionados, 22 mil cargos no governo federal. Afinal, ela defende o partido. Às vezes eu até me confundo se o PT é uma igreja, se é uma empresa. Parece tudo, menos um partido ético e legal.